Eu escutei, se ele achou que eu não escutei, eu escutei, eu sei muito bem qual o nome dele, eu só não vou dizer, porque eu não gosto de ser indiscreta, né, de ser indiscreta, porque eu acho que ele fez, ficou feio pra ele mesmo. E teve também uma cutucada de uma supervisora da escola, cutucou na outra, cutucou numa professora, que eu acho muito feio, porque hoje em dia a gente não cutuca ninguém, se quiser falar, fala na cara a cara comigo. E se a gente tem coragem, tipo assim, quer falar que eu tô bonita? Pode falar, você tá bonita, quer tirar foto comigo? Pode vir, que eu sou super humilde, simples, super simples, eu tiro numa boa. Aí cutucou na outra, assim, quando me viu passar, agora eu não sei se cutucou com preconceito, ou se cutucou realmente, aí eu avisei o professor Gilmar Ribeiro, Gilmar Ribeiro foi lá, deu uma carcada nela, se ela cutucou com preconceito, muito feio, porque ela devia saber que a gente tá no século XXI, que as coisas estão muito mudadas, e que amanhã ela pode ter um filho diferente, né? Porque o que que acontece? Se a escola é o lugar onde que aceita todos os alunos, independentemente do que eles sejam. Como a escola de Juiz de Fora, né, que levou aquele, é, aquele, é, Adair Green, e causou que a polêmica toda, mas a escola recebeu ela muito bem, e divulgou, e explicou, e recebeu pra mostrar as diferenças. Então a gente tá num mundo de as diferenças, sem preconceito, as diferenças. Agora, se ela ficou recalque, porque eu estava linda, maravilhosa, e fui muito bem aprontida com os alunos, eu só lamento. Vocês da Márcio Nicolato, o meu agradecimento. Beijo, gente. Muito beijo da Kelly, amo vocês, tá? Qualquer evento que tiver, se eu puder tá indo, eu vou tá indo pra prestigiar vocês. As suas feiras não teve nota 10, pra mim teve nota 1000, tá? Parabéns mesmo, teve ótima, teve linda. Obrigado, pessoal da oitavo, né? Oitavo ano C. Oitavo ano C, que quando eu entrei na sala fez o Aue. Eu até dancei pra eles. O sete ano C também. E o oitavo ano B. E o oitavo ano B. E aqueles que eu subi lá no terraço. Lá é o nono ano. Nono ano também, ó. Beijo. Nono B. Beijo pra vocês, lindo. Dancei até pra aboritar pra eles um pouquinho. Mas isso, gente, é tudo pra alegria. Eu acho que é importante a gente ser feliz, entendeu? E trazer um pouco de alegria pra pessoa. Eu acho que o modelo tá precisando disso. De umas coisas diferentes. De mais alegria. Então, é cada um respeitando cada um. Respeita a coisa mais importante. É. Essa semana... Ô, Chile! Boa noite, querida. Vocês viram aí... A outra indivídua me chamou. Nina Vaz. Boa noite, Nina. Boa noite, Nina. Beijo. Da Kelly. Vocês devem ter acompanhado, né? Essa semana também que teve um aluno, não sei aonde, não me lembro, né? Acho que é São Paulo. Que o que que acontece? Ele pegou, pintou o cabelo de loiro. Porque ele tem um jogador que é o ídolo dele, que ele se inspira. A escola ficou cheia de nove horas. Proibiu o aluno de entrar. Mas os pais recorreram, porque tem que aceitar o aluno, gente. Aí eu tirei do aluno estudar. Só porque ele pintou o cabelo. Ué, não diz que alguém quiser, igual que é a Caroline na escola, vão deixar o aluno entrar. Me poupe, né? É igual o meu caro Vito crescer, quiser pintar o cabelo de loiro, ele vai ser preconceituoso na escola. Lógico que não. Claro. Então o que acontece? Maria Eduarda... Oi, boa noite. Beijinho da Kelly. Boa noite. Aí o que que acontece? Ótimo domingo pra você. E também, querida Kelly, você não pode ser barrada. Por exemplo, ir numa feira cultural, por quê? É coisa para a comunidade. Você é a comunidade, não é mesmo? Eu sou do povo. Nesse caso, chegar a barragem, chama a polícia, chama o advogado. Eu tô bem simplicinha hoje, ó, gente, de casa. Eu tô básica hoje, ó, tô de salinha. Isso. Tô bem básica hoje, hoje eu tô bem básica. Aqui eu tô dentro de casa, né, pra que eu não me arrumar toda. Tô bem básica. Mas tô bonita, né? Linda de bonita, né? Como disse a Andrelena da novela da Sete. Sou linda, sou chique de bonita. Eu estou também só com vestinho básico, ó. Ai, não bate o meu popô, não. Tá. Gostava? Boa noite, Maria Eduarda. Maria Eduarda? Maria Eduarda mandou boa noite. Boa noite, você já disse. Boa noite, Maria Eduarda. E aí, o que acontece? Não pode ser privada, querida, entendeu? Porque isso hoje se encaixa em quê? No preconceito, né? E a gente pode levar... Obrigada, Maria Eduarda. E a gente pode levar as pessoas até o fórum, não é mesmo? É preconceito contra a gente. E a gente tem um trabalho artigo. Mas a gente não quer isso, né, gente? A gente não quer prejudicar ninguém, mas também não podemos ser prejudicadas. A gente quer paz e harmonia pra essa professora que cutucou na outra, que é supervisora, que é pior ainda. Eu acho que foi uma falta de ética dela. É... Obrigada, Eduardo. Se ela falou bem ou falou mal de mim, eu não ligo, porque eu já fui muito desses de ligar, porque os outros acham achar-se de mim. Hoje não, hoje eu sou mais eu. Então, hoje eu não me preocupo com isso. Se falou bem ou falou mal, não tem problema, sabe por quê? É recalque. E pro recalque, eu dou beijinho no ombro hoje em dia. Antes eu chorava, quando os outros falavam na escola mal de mim. Hoje eu não ligo, não. Hoje eu superei tudo isso. Eu fiz enfermagem, não foi à toa. Eu aprendi muita enfermagem, sabe? A gente ser humilde, ser bacana com os outros. Porque a gente tá aqui nessa vida de passagem. A gente tá aqui nessa vida de passagem. Então, tudo vai passar. O mesmo túmulo que eu vou, outra pessoa vai, né? Sendo rico ou sendo pobre. Então, a coisa melhor da vida é a gente ser humilde, ter humildade. Saber pedir perdão se você magoou alguém. Saber pedir desculpa, saber pedir licença. É isso que eu falo sempre, né? É ser humilde. E eu nunca quero perder minha origem. Mesmo que eu sei que eu vou chegar muito mais longe do que isso. Vou alcançar o mundo aí pra frente, né? Tenho certeza disso. É uma coisa que me diz. Eu vou continuar sendo aquela de sempre que vocês conhecerem em rodeio. Humilde, tirando foto com todos, tá? Beijo pra todos vocês, lindos. É, eu só fico imaginando... Craudete Dias. Boa noite, Craudete. Boa noite, Raul. Tava sumida, hein, querida? Eu fico só imaginando se essas pessoas vão levar carro pro caixão, pro túmulo. Porque tem muitas que pegam e falam assim... Não, eu não vou dar carona. Eu não vou dar carona pra pessoa, não. Não, eu não precisei, não me ajudou. Quando morrer, vai levar o carro junto? Eu quero ver, tá? Não. E como eu sou jovem, linda, bonita, então... Eu, meu marido, meu marido, Caio Vito, me deu uma landing hold, gente. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Mesmo de landing hold, eu sendo landing hold. Eu continuo sendo humilde, eu ando a pé, se tiver que andar a pé, se tiver amassar barro, eu amassar barro. Eu não tenho isso comigo, não. Eu vou na casa de gente, eu gosto de ir na casa de gente humilde, gente que me trata bem, sabe? Que é simples, eu gosto desse povo, simples. Eu danço, se tiver festa na praça, eu danço com qualquer um amigo, sabe? Isso é bom, né? Me respeitando, entendeu? Eu acho que é isso que importa. É respeitar você, né? Me respeitando e a gente tendo respeito, a gente vai longe. Tem que mandar um abraço para a Amanda, né? Que também faz muitos vídeos, né? Amanda aí também com o seu canal. Amanda. Uma sorte pra você e pro coração. Beijo. É Ana Júlia, Bianca, Mariana, Esther, Giovanna, Zezinho, Débora Benevenuto, e outros por aí. E também para Maria Rita, filha da Rita, como te chamas? Maria Clara. Maria Clara, né? Beijo, Maria Clara. Boa noite, Anjo. Para Michelinha, para Renatinha também. Também. Me chamar, Renatinha, que está trabalhando hoje, né? Lá no seu pranto, há nove horas. Isso. Beijo para a Renatinha. Hoje tem festinha lá, né? E com o seu senhor lá, né? Sim, sim, é. Que fez aniversário. A gente adorou. Por que você não me chamou, Renatinha? Que eu ia lá, linda de bonita. Parabéns pra ele, né? Parabéns pra ele e muitos anos de vidas, né? Sim, isso é verdade. Uma coisa que você falou, Kelly, é muito feio mesmo. Porque quando a gente fala, né? Viado é um animal que vive na floresta, né? Exatamente. Dá pra ver perfeitamente que a pessoa não teve instrução, os pais não deu educação. Se você não gosta de alguma coisa, você abaixa a cabeça ou finge que nem está vendo, não é mesmo? Ninguém é obrigado, não. Você comenta se você gosta e você não gosta. Deixa ele passar pra lá. Finge que nem viu. Ganha mais, né? Se tivesse chamado de homossexual, ele já ia, né? Mas não sabe, né? Que é aparecer só Deus. E aí, então, coitado, você tem que mandar os abraços também, né, Kelly? O Alisson Lopes, tá? Ana Beatriz, beijos, Bianca, Carlos Henrique, Fabiana, Fátima. Depois, Gabriele, Giovana, Giovana. Luzilene Costa, Guilherme, Boqueira, Júlia Aparecida, Camila, Cauã, Cailaine, Keila, Leandro, Luana, Ludmila, Maria Clara. Maria Clara, filha do Marzinho. Marzinho, ó, beijos. Depois, Maria Eduarda. Ela tá com uma intimidade com esse Maricê, né? Maria Júlia. O Marinho tem, com o esposo. O Tonhão, deve ser, né? Depois, a Maria Eduarda mandando um oi em mensagem. Olá, coração. Beijos, fofo. Depois, Maria Júlia, a Caneste, Canestinha, né? Minha, maravilhosa. Depois, Maria Paula. Maria Paula, que foi te chamar lá juntamente com o irmão Gilmarco, que eles estavam esperando, né? Eles para, o Gilmarco, para assistir a feira deles, né? O Gilmarco ficou super, super contente que ele conversou comigo e ele me disse, porque aqui em casa nós temos diálogo. Graças a Deus, você tem que ter diálogo com a sua mãe, com seu pai, com todo mundo, né? E o Gilmarco deu os parabéns para todos vocês no oitavo ano cedo, tá? E obrigado por considerarem, né? Obrigado por considerarem ele como amigo, tá? Ele pediu uma dizer. Para o Matheus Tavares também, para o Paulo Ricardo, Riquelme, Ronald, Sofia... Como é que chama aquele menino que tirou foto, pediu para tirar uma foto dele? Que uma ficou ruim. Tauã Martins. Como? Tauã. Tauã. Beijo da Kelly. Tauã, beijos. Abraço. Já tirei a foto, tá? Deixei só a bonita. Para o Taylor, tá? Para o Vitor. Taylor, Vitor... Para a Vitória, para a Leandra, que é um monte de pessoas. Então, todas essas pessoas que o Gilmar leu no diário, falou... Caroline, de mais na casa. É, que a Caroline falou o nome, que ela trouxe o diário do professor, que ela é assim, abusada. Meu beijo para todos vocês, tá? Todos que ele falou o nome, porque eu não vou conseguir falar, né? Senão eu vou ter que ficar mexendo com a boca, mandando beijo várias vezes. Então, todos que ele falou, meu beijo, meu abraço, meu agradecimento, tá? Porque eu tenho sido tão bem recebida. Menina, você que foi, você pode falar. O meu irmão Gilmar falou que os meninos gostam muito dele, é verdade? É, eu disse que é. Eu disse que gosta muito dele, quer que ele dá aula para eles. Agora, eu disse que tem outra escola, que quer que o Gilmar dá aula também. Ah, é, a principal, né? Diz que já tem uns alunos que querem que ele dê aula para eles o ano que vem, né? Aí vamos ver se Deus abençoa, né? Porque... O pessoal de casa, hein? Estão todos dormindo. Ah, eu também. Porque o que acontece? É... Meu irmão falou que ele trabalha com a vida, né? Falam de amizade, falam de diálogo que tem que ter em casa, com a família. É, dá exemplos de como você deve se comportar com a sociedade, porque senão, né, o que pode acontecer? Você pode vir a ser preso um dia, né? Por você não andar direito com as coisas, né? Final de semana, ele fala, vai com Deus e, gente... Ô, gente, não esquece de compartilhar nossos vídeos não, tá? Pois é. É só você ir lá compartilhar com seus amigos, tá? Do Face. Isso mesmo. É muito importante para a gente. Aí diz que o Gilmar fala assim, gente, ó... Cuidado com as caronas que vocês arrumam, tá? Não pode ficar confiando em qualquer pessoa. Fala para usar o preservativo, né? Porque hoje em dia os adolescentes só querem curtir e esquecem da responsabilidade. Não pode, né? Então, por aí, você vai vendo como que é a aula do meu irmão. E isso acaba incomodando muitas pessoas. Você sabe, né? Sim. Professores, professores... O que que o Gilmar Ribeiro tem que, tipo, eu não tenho, né? É a forma de lidar com você que é aluno e com você que é pai de aluno, anti-aluno, minha, do meu irmão, né? Então, é isso. Mas o que? A gente falou também... Ah, eu estou com quebrante, estou na solneira, gente, perigo. Ah, pessoal, eu estou com o olho burro de você. Estou com quebrante. Será que é por causa do meu louro? Ah. Vocês estão vendo que hoje eu estou toda loura, né? Não estou igual a ontem, eu estava na escola. Ontem eu estava com louro e com luzes. Vestido, papo fitado. É, com preto por cima. Hoje eu estou toda loura. E assim, né? Cada dia eu vou dar mais linda para vocês. E me aguarde aí que eu tenho surpresa em dezembro, tá? Vamos nos... É mal olhado mesmo, ó. Hoje eu comecei a abrir boca, tá? Nos crédito. A gente fala que é quebrante. Mas quando a pessoa tem um... É bonito para vencer, para não peser dele. Pois é, mas quando a pessoa quer o mal para a gente, volta o trículo para ela, né? Muitas das vezes ela não tem capacidade de fazer um trabalho diferente. A gente faz, a gente aparece. A gente ainda é culpada por fazer um trabalho. A outra Renatinha, nossa amiga, foi para o Pesquepague. Frutinho, né? Ai, eu esqueci o nome. Ai, bicho. É. Pesquepague. Ele levou para cá. Não, eu tenho que ver se está do meu amor. Não, aí. Ai, gente, o bicho agora na hora. Pesquepague do... Ai, ela colocou no Facebook. Não sei. Beijo, Renatinha, que você tenha divertido bastante no Pesquepague. E amanhã é dia de trabalhar, né, gente? Segunda-feira. Dia de ralar o chão. É, isso é verdade, né? É. O que vocês fizeram... A semana passou tão rápido, né? O que vocês fizeram que vocês não... A chuva não veio hoje. Quase não arrancou o telhado aqui de casa. Deixa eu ver que é bom nada, né? Hum. Só Deus. Eu estou muito, né, gente? Dá um jeito de rezar, dá um jeito de orar, né? Ah, mas quem está em casa está pronto a louquia. Está fazendo a louquia de gostoso aí. Que hoje eu nem chanto, eu vou fazer. Lançar. Pois é, gente. Estou morta. O Caio dormindo. Caio o vídeo do meu filho. E o Caio e o meu marido dormindo com ele também. A Rosilene. Rosilene, beijos, flor. A gente não esqueceu de você, não. Oi, Elisabete. Elisabete linda. Linda. Apareceu, né? Viu uma foto sua no Face, no aniversário. Linda de bonita, como eu, né, minha filha? A gente é loura, né? Loura a gente briga até no escuro, né, querida? É verdade. E aí não choveu, menina. Achei que ia matar o telhado. A Inviçosa choveu, amiga. Aqui, ó, só ventou. Chuva mesmo. E você, Elisabete, viu? O Luciano Book ontem com a tia da Kelly. Ah, o Luciano Book entregando o salão. A Inviçosa, você viu? Assistam aí no canal dele, tá? Luciano Teixeira, Luciano Book entregando lá para a sua tia. Mandando bem, né? Com a tia. Ai, menina, e ontem a Patrícia Bravadel saiu ao vivo, teletom, você viu? Não, não tinha uma amiga que ontem eu fui com o Carlos para a fazenda. Mas você não é adepta a essa coisa de obra de caridade, não? Não, quando eu voltei para, quando eu voltei para, voltei da feira de tarde, aí a gente pegou pra pionete com o nosso filho e fomos para a fazenda, a que pede diamante. Entendi. Que a fazenda amiga do pai dele. Ah, tá. Então, menina, ela caiu ao vivo. Eu não sei. Um homem pisou na barra da calça dela, sabe? A minha irmã que comentou. Aquelas calças de manga larga. Sério? Então, de ponta larga e manga larga, eu acho que chama. Não é cavalo, não, mas é manga larga. Ah, eu sei. Boca de sino. Sério. Ele estranha lá. Então, menina, ela caiu e todo mundo ficou bobado porque a Eliana ficou assim. Ah, é mesmo, Zagat, nós somos lindas de bonita. Olha, meu cabelo, tá bem cuidado. Tô com a roupa de linda, de bonita, de sainha, que tô confortável. Cheguei agora e é do sítio. Meu marido tá dormindo, porque bebê, eu igual não sei o que lá no sítio. Nós somos ok. Estou chateada com você, tá, amiga? Sou eu, a Joyce. Mais de horas, sucesso pra vocês, adoro vocês. Obrigado, Joyce. Estou chateada. Beijos. Não entendi porque você está chateada com a Kelly. É, porque você está chateada comigo. A fala foi boa, eu não... Eu não... Para. A fala foi boa e para de abrir a boca. Não entendi. Minha filha, você é mal olhado. É, me tornei quebrante aqui. Mas você sabe, minha amada, que o recalque de hoje é o nosso sucesso de amanhã. Adoro. Ah, menina, você me contou também que teve um aluno que virou a cara, né? Não quis apresentar o trabalho pra você. Preconceito, não é? Mas você falou com a professora, né? Que aí vai perder nota. Mas por que você está chateada comigo, Joyce? Fez desfeita. Que motivo, né? Qual foca que o senhor está fazendo aí, né? Vai acreditando em uma nota do senhor. Como diz o aquele cantor. Acredita? Você acredita. Você sabe que eu sou mulher, que eu tenho que falar, eu falo na cara. Por isso nós já estamos falando na cara, gente. Mas por que você está chateada comigo? Tá? Estou bloqueada no Face? No nosso Face? Ah, não sei. Depois a gente olha. A gente vai olhar. Sabe por que o nosso Face ficou um tempão sem conseguir entrar? Porque a gente estava fazendo vídeo, Joyce? E colocando música de cantor. Aí bloqueou umas coisas a mesmo. Aí a gente vai ver. Aí a gente vai ver o que aconteceu, tá bom? Mas não foi a gente que não bloqueou você, não. A gente teve o nosso Face bloqueado mesmo. Porque por causa disso, vídeo que coloca música de Pablo Vittar. Se a gente colocar esses vídeos, aí não pode mandar para o Facebook. A gente pode colocar, conversar com vocês, mas não pode concluir eles. Então a gente agora coloca música assim que não tem direito autorais. Aí pode ser que aí trancou algum amigo nosso que receberam. Mas aí a gente vai ver. A gente vai desbloquear, tá bom? Não fica chateada com a gente, não. A Caroline Eberto também está assistindo a gente. Caroline, beijos. Obrigada por sempre estar curtindo as nossas fotos, compartilhando os nossos vídeos, tá bom? Beijão aí. Deve ter saído no final de semana, né, Caroline? Aproveitado bastante isso. Se aproveitou com sabedoria. Isso é tudo de bom. Isso é ótimo, né? Beijos. Hoje ela está trabalhando. Depois ela volta. Ok, Joyce. Depois você assiste a gente. Beijo. Bom trabalho pra você, hein? E assiste o Luciano do Hulk na tia. Ó, aqui. Eu vi a pizza doce que o Magno fez. Minha filha me enchi, minha boca d'água. Qualquer dia eu passo lá pra comer uma, tá? Menina. Lá pra desenho. Eu tô indo, ó. Que delícia. Deixa uma pra mim, tá? Assim que eu vou dar de parazinho. Tá? Nossa, aquela doce que ele fez e publicou. Nossa, meu olho. Eu não sabia se era o olho ou se era a boca que enchia de vontade de comer. Porque aqui faz muito, sabe, Joyce? Mas você não encontra pizza doce. E quando é doce, você não tem, assim, essas de brigadeiro, sabe? Eles fazem de banana. Eu não gosto. Ah, é verdade. Mas bom trabalho pra você, amada. Ó, coraçãozinho pra você. Nossa, essa amizade é, ó. De muito tempo, minha amizade com a Joyce. Eu sou do hospital. Ótima pessoa. Maravilhosa. Que bom, né? Eu conheci, eu conheço também. Ela é ótima, tá, Joyce? Beijos, amor. Quer divertir? Conhece a Joyce, gente. Ela bota a gente pra cima mesmo. Com ela não tem baixo astral, não. Adoro. É verdade, né? Beijo, querido. Será que a Lúcia Teixeira está nos assistindo? Ela está online. Que Lúcia. Lúcia Teixeira. É a vizinha. É, se ela estiver assistindo, eu sou Lúcia. Lúcia, se você estiver assistindo... Beijos, tá, amor? Beijo, tá? Bota aí pra ela que eu estou ao vivo. Manda mensagem. Estou ao vivo. Pra ela assistir. Agora ela saiu. Saiu? Saiu. Lúcia saiu. Tá, depois a gente manda. Depois a gente manda o vídeo pra ela. Ai, menina. Queria tanto que tivesse chovido hoje. Ai, agora eu estou aqui com o ventilador de ventilão debaixo da minha saia. Mas está um ventinho gostoso. Ah, mas tem que ventilar mesmo, né? Ventila debaixo da minha saia. Se eu ventila, nada. Desculpa desse vestido. Vai, mas ele... É... Fala fresco. Ai, que mostra meu brilho. Ai, meu Deus. Deixa o brilho aparecer. Cadê as perguntas do povo? Cadê o povo de casa? Ah, sim. No outro vídeo a gente disse que o quê? Tudo que a gente posta, né, gente? Nós temos... É tudo... É... Não fala. É colocado no cartório, né? É coisa... É o que é o carro. É coisa nossa. E o que acontece? Além disso, nós temos também os nossos advogados, né? Porque se algum dia alguém vier jogar um processo em cima da gente, a gente tem como nos defender. E outra coisa, essa coisa de preconceito, você sabe que a gente pode processar e a gente ganha muito em cima da pessoa, não é mesmo, querido? É... A gente tira o carro dela, a gente tira a moto dela e ainda pode tirar a casa. E essa pessoa vai ficar o quê? Devendo até favor pra gente, não é mesmo? Obrigada, gente, pelo coraçãozinho. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque muitas vezes é igual você falou no início do vídeo. Ai, amiga, vem mais pra cá. Espera aí. É igual você falou no início do vídeo, né? É... As pessoas não sabem diferenciar prostituta de homossexual e de transvesti. Moria no carro. Beijinho da Kelly Caroline. Boa noite. Beijo, flor. Tudo jóia com você? Tô linda de bonita. Ah, eu acho que se fofo. Ó, tem muita gente que está pra missa agora. Estão pedindo pela gente, né? Pra gente crescer no canal e tudo, né? E tem muita gente também que está nos cultos agora, né, Kelly? É... Ai, menina. Ah, os coraçãozinhos. Adoro corações. Você sabe que tem tudo demais aqui que tampou um trem lá embaixo, na casa do vizinho. Ah, tem com medo. Isso que o trem tem mandado arrancar. Que negócio. Que negócio? Ah, tá. Mas aí eu fui lá pedir, falei assim, ai, vizinha, Márcia, caiu o trem aí, caiu. Graças a Deus que ela não estava lá, porque ela gosta de aproveitar essa área, assim, pra tirar uma soneca, né? Graças a Deus. Márcia, beijo pra vocês. A Márcia que eu tô falando, o pessoal de... A Márcia do Bazar, gente. A Márcia do Bazar. O pessoal de Leopoldina conhece ela lá. Isso. Que ela vai muito no Bazar de Leopoldina. Então, pro pessoal de Leopoldina, que assiste a gente, ó, beijo pra quebra, tá? E você que quer comprar aquela roupa estilosa, gente, saiba onde procurar. Vá no Bazar da Márcia. Nossa, tem com nada coisa linda. Tem muita roupa boa. Se você quer comprar o seu próprio vestido de noiva, não quer, quer ficar com o seu vestido de noiva, compre no Bazar da Márcia. Nossa, tem cada vestido de noiva. Eu que já me casei e comendei o meu lá da França. Senão eu tinha comprado nela. Nossa, gente, mas tem cada vestido de noiva lindo. Dá vontade até de repetir essa roupa. A Simone está ótima. Você está linda de bonita. Obrigada, Simone. Mas, como eu tava falando, não é verdade que ela olhada. Por quê? Lá não tem vestido de noiva maravilhoso. E não só por causa, gente. É R$350, R$300. Você já fica com o vestido, o vestido novinho. Isso, aí você mesma pode fazer sua make em casa, economiza, ó. E você que vai fazer 15 anos também, você pode comprar lá o seu vestido. Eu, qualquer dia, vou comprar o vestido lá, porque meu marido me prometeu que agora eu vou fazer o pós-casamento, né? Gente, que agora tem essas coisas chiques. Você não sabia? Não, não. Tem isso agora. O pós-casamento, você faz as fotos no lugar, escolhe um lugar bem bonito. Sim. Bota o vestido de noiva, tudo. Se maquia, tudo. E faz o pós-casamento com o marido. Olha que luxo, arrasou. Você sabe que quem vai casar também é a Thaís, né? Não demora, né? Ah, é, Thaís. Espero que não esqueça de mim, Thaís. Thaís, beijos, flor. Senão eu vou ficar muito gravada. É a Thaís, gente. É essa mesmo. É a Thaís que trabalha na Folha e Ouro, aqui de Rodeiro, Minas Gerais, tá? É onde eu comprei os meus anéis e minhas costeiras. Fiz minhas montagem. É, eu estou básica e tudo que tem de casa, né, gente? A gente pode... Ah, mas eu não gosto de ficar básica, não. Deixar... Eu não sou mentira, mas eu gosto muito de cuidar. As bijus ali de lado um pouco. Deixar mais pra arrumar. Porque mais tarde o meu marido quer, sabe? Eu tenho que ficar linda, né, gente? É, mais tarde você vai pra onde? Você vai pro rancho, vai pro que irá, pra onde você vai? Vou pra cama com o meu marido, dô. Safada. Não, safada nada. Coisa feia. Eu sou casada, eu posso. Meu filho dorme a noite inteira, ele brincou hoje o dia inteiro na fazenda. É? É, aí eu vou... Aí eu vou, sabe por quê, gente? Essa semana eu peguei na carteira dele mil e quinhentos reais, comprei tudo em roupa. Aí ele deu falta, ele falou pra mim, mas você não briga, não. Ele falou pra mim, cadê os mil e quinhentos reais? Ah, eu comprei em roupa. Você não quer ver eu fico bonita, não? Aí eu coloquei mega. Aí de vez em quando eu vou, sabe? Eu vou gastando dinheiro, né? Porque se o homem quer ver a gente bonita, ó, tem que soltar. É, porque é um cabelo, né? Porque ele não deixa eu trabalhar fora. Não fica barato. Não deixa eu trabalhar fora. Então tem que pagar dinheiro. A Thaís Medeiros também, ó, está sumida, né, Thaís? Eu vi que ela postou foto que está lá em Revalha. Você está curtindo, né? O fim de semana, né, Amar? Eu que não sou boba, sabe, gente? Eu aproveito tudo. Eu tenho cartão de crédito, mandei cá, eu fico fazendo tudo pra mim. Cartão de crédito, tudo eu tenho. Eu compro. Se eu quiser ir pro Rio de Janeiro, eu pedi pra comprar um carro pra mim. Aí, você lembra que eu te falei que minha vizinha comprou o Land Road? Sim. Aí eu quis o Land Road também, só que eu já tinha o Export semi-novo. Aí eu comecei comigo. Fica com o Export. Então eu falei, mas eu vou ficar com dois carros fazendo o quê? Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou ficar com dois carros mesmo. Aí eu fiquei com o Export e com o Land Road. O Export pra mim é andar durante a semana buscar um menino na escola, né? Que eu coloco a cadeirinha lá. É, pra gente colocar, né? Né, gente? Que tem que andar com a cadeirinha se for menino ou pequeno. A gente vai aparecer, Elisabeth. A gente vai aparecer, amiga. A gente tá olhando a nossa agenda aqui, porque o dia que a gente foi, a gente vai participar de eventos. Aí a gente aproveita, porque nós somos dessas, né? A moça que for pra causar. A gente tem site casa. Adoro. E fazer um vídeo com você também, tá, amiga? Ah, é? Você não vai fugir também, não? Dessa vez, não. Você sabe que nós temos aquele quadro, né? Visitando a sua casa. Isso. Não, não é visitando o fã, não. Visitando a casa do fã. Vão da sua casa, tá, querido? Você sabe, você sabe que graças a Deus, não só aqui em Rodeiro, mas nós estamos sendo assistidas do mundo. Mas ainda tem muitas pessoas preconceituosas e ainda tem muitas pessoas que não dão valor ao que tem, né? Porque querendo ou não, nós já nos tornamos símbolos da cidade. Mas o que que acontece? Deus é maior, Deus é mais. Quando estivermos lá em cima, essas mesmas pessoas que duvidaram do nosso sucesso, que ficam no recalque com a gente de hoje, vai falar assim, nossa, eu sempre falei com as meninas, gente, vocês têm potencial. Aí simplesmente a gente nem vai virar, a gente nem vai olhar pra essas pessoas, não é mesmo? Eu sempre falei com as meninas, gente, vocês têm potencial.